Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Leitura do livro do Apocalipse de São João Abriu-se o templo de Deus que está no céu e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de doze estrelas. Estava grávida e gritava em dores de parto, atormentada para dar à luz. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão, cor de fogo. Tinha sete cabeças e dez chifres e sobre as cabeças sete coroas. Com a cauda varria a terça parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvia então uma voz forte no céu, proclamando-o. Agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Palavra do Senhor Salmo 45 As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e a vossa direita se encontra a rainha. Converte a esplendente de ouro de ofir. A vossa direita se encontra a rainha. Converte a esplendente de ouro de ofir. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagem, é vosso Senhor. A vossa direita se encontra a rainha. Converte a esplendente de ouro de ofir. Entre cantos de festa e com grande alegria. Ingressam então no palácio real. A vossa direita se encontra a rainha. Converte a esplendente de ouro de ofir. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios Irmãos, na realidade, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão, todos morrem, assim também em Cristo, todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. A seguir, será o fim, quando Ele entregar a realeza a Deus Pai, depois de destruir todo o principado e todo o poder e força. Pois é preciso que Ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. E, quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá a aquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Palavra do Senhor Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor! Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se, apressadamente, a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu, entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor, de geração em geração, chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos, para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois voltou para casa. Palavra da Salvação Duas mulheres assumem o protagonismo na hora em que o plano da salvação começa a realizar-se. Discípula e missionária, Maria dirigiu-se apressadamente ao encontro de Isabel para celebrar a Boa Nova que estava acontecendo. Maria assume o papel de servidora, que acolhe e anuncia o novo tempo. Isabel antecipa a identificação de Jesus com o Senhor, título de Jesus ressuscitado. A festa da Assunção de Maria aponta nosso destino final, o céu. Maria acreditou na promessa e na força do Altíssimo. Porque ela acreditou, Deus realizou maravilhas nela, que continua celebrada por todas as gerações, com muitos nomes. Hoje priorizamos Nossa Senhora da Glória, a primeira cristã e a primeira a completar o projeto de Deus. A proposta do dia é rezar, hoje, os mistérios gloriosos do Rosário. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, dê o joinha em nosso vídeo e compartilhe.